Teorias psicológicas Adler, ele se impressionou muito com a história de Theodore Roosevelt, né? Que cresceu ali, franzino, magrinho, doente, né? Até a sua adolescência, igualzinho Adler. Então, passou, então, né, Roosevelt por intensas transformações e chegando aí, mais tarde, a ser o mais jovem presidente dos Estados Unidos em 1901. Então, perguntavam-se, né, tal potencialidade para essa mudança? O que seria características da personalidade de Roosevelt? Ou seria comum a natureza humana? Adler também foi influenciado ali pelas ideias holísticas, né, de Jean Smuts, né? Que foi ali um estadista militar segregacionista e muito preconceituoso, principalmente com a raça negra e os hindus, os botânicos e também com os filósofos sul-africanos. Aonde, através de tudo isso, né, cunhou ali o termo holismo para a compreensão ali do ser humano, né? Esse livro chamado Olism and Evolution, de 1926, né? Então, o outro conceito também que inspirou, né, Adler foi ali o da tele-o-logia. Não é teologia, é tele-o-logia, que identifica a motivação e metas como um motor básico, sendo ali a finalidade que guia a natureza e também a humanidade. Invan Hans Weyringer, que é o autor de um livro chamado The Philosophy e também As If, inspirou também para criar ali o seu conceito de ficção ou finalismo funcional, que seria aquilo que uma pessoa acredita a respeito de si próprio e que ajuda a conduzir a vida. Na construção ali da sua teoria sobre o funcionamento e adoecimento psíquicos, né, e também o seu trabalho, né, de psicoterapia, psicoterapeutas, Adler, ele não acreditava, sim, em qualquer tipo de determinação relacionada à libido. Ele considerou isso inicialmente que seria a busca da perfeição como um fator motivacional humano. Essa busca que expressaria ali por diferentes mecanismos. Seria, primeiro, a relação e a adaptação social, a preocupação do indivíduo em alcançar objetivos pré-estabelecidos, aonde ele chama isso de vontade, a luta pela superioridade, incluindo a voracidade pelo poder e pela notoriedade, e além das agressividades, em particular, frente à frustração. Então, o que seria ali esse instinto primário, né, ao qual todos os demais estariam aí subordinados? Então, ele não reconheceu a importância do recalque e do inconsciente, porque ele acreditava que a orientação informativa mudaria o autoentendimento e estimularia ali a vontade ali para a autotransformação e a adaptação social. A necessidade de ver o homem como um todo em uma unidade funcional, reagindo ao meio, tanto quanto aos seus próprios dotes físicos, em lugar de vê-lo como um somatório de instintos, desejos e outras manifestações psicológicas. Então, Adler, ele recusou ali totalmente a teoria freudiana que fala ali da trama sexual e relegava ali a sexualidade a um papel apenas simbólico na tentativa ali de uma superação do indivíduo. O que é 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 o que O que é isso?